Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dona Esmeralda, né? Essa senhora que continua com esse jeito menina, essa senhora que você olha somente no rosto dela as marcas, as expressões do tempo, mas que dentro dela a gente sabe que existe uma criança, a simplicidade. Lembra quando Jesus disse quem herdará o reino dos céus? E Deus chama uma criança e mostra quem for como uma criança esta sim, este sim herdará o reino dos céus. E aí está o exemplo típico de uma criança, Dona Esmeralda, essa pessoa que pensa em todo mundo, menos nela. Ela não quer se deslocar desse lugar porque fica próximo ao trabalho de Isaac. Ela também não quer tirar a tranquilidade e a paz de Sr. José, que já está acostumada ali naquele lugar. Pensa nos outros dois filhos dela. Ela pensa em todo mundo, menos nela. Menos na dificuldade que ela enfrenta para poder permanecer ali naquele lugar, para fazer a vontade de todo mundo. Mas o mais maravilhoso disso tudo é que enquanto ela está preocupada com as outras pessoas, Deus está se preocupando com ela e colocando as coisas tudo do jeito fácil, do jeito que ela gostaria que fosse. De repente ela tem um pensamento pequeno, mas de repente Deus prepara algo grande para ela. Algo que ela não espera. Porque tudo aquilo que ela quer, que ela sonha, é algo pequeno. Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, Jesus está aí a Dona Esmeralda conquistando algo maravilhoso, que é a casa dela, a casa dos seus sonhos. E o terreno, o Eliseu está correndo atrás do terreno, mas a gente percebe que as dificuldades estão existindo para ele encontrar com o dono do terreno. Mas será que vai fazer diferença a construção da casa de Dona Esmeralda? É claro que não. Independentemente de qualquer coisa, a casa de Dona Esmeralda será construída. E breve, breve, Dona Esmeralda vai estar dentro da sua casa. Mas eu creio que Deus, ele tem tudo de bom e de melhor para essa família. Essa família que está ensinando a você, a mim, a nós do canal do Eliseu Silva TV, que com a simplicidade, tudo é alcançado. Ela está conseguindo tudo. E é assim que Deus nos orienta. Para que correr atrás de tanta coisa, sabendo que as coisas que têm maior valor são as coisas mais simples dessa vida? Pense bem. Quando você pensar que você é uma pessoa infeliz, de repente você tem tudo aí para ser feliz e não é. E a Dona Esmeralda, com o pouco que ela tem, ela agradece a Deus. E ela fica muito feliz quando ela tem ali do lado dela a presença de Eliseu e de Wellington. Essas duas pessoas trazem muita alegria para essa família. Então, vamos ser felizes, pessoal. Vamos curtir as coisas mais simples dessa vida, porque essas coisas é que faz sentido na nossa vida. Se você está preocupado com coisas grandes, que você ainda não conseguiu, não se preocupe. Viva aquilo que é o simples. E olha para Jesus. Agradeça a Deus por aquilo que você tem. Porque se você tem, se você tem o suficiente, é o suficiente para você ser feliz. Procure ser feliz. Não procure a felicidade, porque a felicidade não existe. O que existe são pequenos momentos nas nossas vidas. O resto é a consequência da nossa vivência, do nosso dia a dia. E vamos aprender a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Beijo para vocês. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até. Tchau. 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 Obrigado.